Sejam todos bem-vindos ao canal Receitas e Dicas de Adélia. Hoje nossa receita é um sorvete cremoso com apenas 13 ingredientes. Fica delicioso, muito saboroso, vale a pena estar fazendo esta receita. Vamos precisar somente de um leite condensado, uma caixinha de chantilly que vamos levar à geladeira por 12 horas e meia hora antes de bater, vamos deixar no freezer e 100 gramas de coco ralado, uma batedeira. E agora vamos dar início à nossa receita. Agora vamos começar colocando na batedeira o chantilly. Eu estou aqui com o meu chantilly bem gelado. E eu vou começar aqui batendo o meu chantilly na velocidade 2 por 3 minutinhos. Agora eu vou estar aumentando para a velocidade 3 e bater por mais 3 minutos. Pronto! E ele já tomou a consistência de chantilly. Agora aqui vamos estar colocando meia caixinha de leite condensado. E agora vamos continuar batendo. Vamos acrescentar o restante do leite condensado. E vamos continuar batendo. Pronto! E o nosso sorvete já está pronto. Ele ficou nessa consistência. Fica bem firme no batedor. Está bem firme. Esse é o ponto do nosso sorvete. E agora o que nós vamos fazer aqui vamos acrescentar o coco ralado aqui. E aqui vamos misturar. Agora feito isto vamos colocar num pote e vamos levar ao freezer para endurecer. E agora eu vou colocar no freezer para endurecer. E aqui está o nosso sorvete e eu vou estar mostrando para vocês como ele ficou. olha que delícia ficou assim depois de congelado e aqui já estou eu com ele prontinho. Vou estar colocando uma caldinha de morango aqui e aqui está o nosso sorvete bem cremoso olha a consistência que delícia façam que vocês vão gostar muito ele rende bastante olha que delícia ó e eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo tchau tchau